Já domingo 6 de novembro, vou te invitar ao GIFTENX Festival. Uma tarde com a alabança e baile que eu vou poder conhecer com o empresário antigo com uma informação tocante no produto e serviço. Passar com os de bocaduja, mídia, música, esporte, arte, tem algo para te render, bem, whack, proof e desfrutar de lo que o empresário não tem de oferecer. Nós estamos guardando já domingo 6 de novembro, fora de quator e oito horas na Pretoria Strat 56, postcode 2987H na Rederkerk.